Quero passar um recadinho para vocês rápido, você que está com dor de cabeça, você que está puxando seu cabelo, já não sabe mais o que fazer com MXQ 4K esquentando a cabeça, porque eu gastei 150 reais nesse TV Box horrível, quero falar para vocês que a Infornet TV tem a solução para vocês, pegue seu MXQ 4K e jogue fora e venha para a Infornet TV que tem os melhores TV Box, a linha TX Infornet TV que vem com 70 mil em conteúdo, você não paga nada por mês e tem suporte técnico de segunda a sexta-feira, agora comece esse vídeo. E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem? Em seus votos do canal Infornet TV, se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV e venha fazer parte da nossa família e já vai deixando esse like nesse vídeo que foi feito com muito carinho para vocês e veja se o sininho está ativado para você receber todas as notificações do canal Infornet TV. Nesse vídeo a gente vai trazer, você já está sabendo, na tag desse vídeo, é o TV Box, é um TV Box mais mentiroso do mundo. Esse vídeo serve para você, para você não ser enganado, você comprar, você que está juntando o seu dinheiro para comprar seu TV Box, para quando você ver o TV Box, você ler as informações na caixa e você pensar que é verídico e comprar aquele TV Box. Nesse vídeo a gente vai falar para vocês toda a verdade, porque o MXQ já chegou no limite da mentira e está enganando muitas pessoas. Então esse vídeo é um vídeo de utilidade pública, é um vídeo para ajudar você a quando você comprar um TV Box, você saber o que você está comprando. Mas esse vídeo é mais específico para o Box mais mentiroso do mundo. É isso aí que você escutou, o Box mais mentiroso do mundo e eu vou te provar nesse vídeo para você não jogar seu dinheiro fora. Você quer saber do Box mais mentiroso do mundo? Depois da nossa vinheta, família! Depois da nossa vinheta, vamos para o nosso vídeo. Nesse vídeo a gente vai demonstrar para vocês o Box mais mentiroso do mundo em 2022, para você não jogar seu dinheiro fora. Antes de você comprar esse TV Box, veja esse vídeo porque a gente vai te explicar no modo mais fácil. Como tem muitos adolescentes no canal Infornet TV, que vê o vídeo do canal Infornet TV e muitas pessoas de idade, tem muitas pessoas que não entendem a gente colocando pelo programa de estrutura. A gente vai explicar de um modo mais fácil, para você não jogar seu dinheiro fora. É um vídeo de utilidade pública. Lembrando a vocês, o canal Infornet TV, ele não tem patrocinador. Aqui a gente está para falar a verdade, porque a partir de um momento que você faz uma parceria, você tem que falar bem da marca, independente se a marca é boa ou não. Então a gente não tem patrocinador para esse tipo de TV Box. Então eu quero falar para vocês que a gente está aqui para falar a verdade. O MXK 4K, ele chegou no limite da mentira. Vou demonstrar para vocês. Olha aqui, não sei se a câmera está pegando bom para vocês aqui. 64 de memória RAM e 512 de ROM e Android 11.1. Nossa, uma máquina. Quem não queria ter um TV Box desse? Com 64 de memória RAM e 512 de armazenamento interno. Nossa, TV Box top. MXK top. Agora eu vou falar a realidade para vocês. Vou mostrar ele aqui. A cara do cidadão, né? MXK, como vocês conhecem. 5G. Ele vem com Cortex A7. Um Mali 400. 2 GB de memória RAM e 8 de armazenamento interno. E olha o que eles colocaram aqui. 64 de armazenamento interno. 512 de memória de armazenamento interno. 64 de RAM e 512 de armazenamento interno. E Android 11. Se fosse isso, era uma máquina. Ele não trocaram nem os processadores. Colocaram só essa informação. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu queria ter comprado esse box para mostrar para vocês. Mas não deu para comprar. Vê a divergência que o chinês colocou. Vamos posicionar ao lado para mostrar para vocês. Esse aqui é o box. Não sei se a câmera vai pegar bem para vocês aqui. É o box que é vendido no Brasil. Comprei esse fora do Brasil. Botando o zoom para vocês aqui. 64 de armazenamento interno. 512 de ROM. E Android 11. Ao lado aqui, ele vem falando Android 9. Para vocês verem. Android 9. E do outro lado aqui. Ele vem falando para vocês aqui. Tudo na caixa. Tudo em formação da caixa. Que vem com Android 10. 8 GB de memória RAM. E 128 de ROM. Três informações divergentes. Nessa caixa do MXQ 4K. Vocês podem ver aí. É tanta mentira. Que eu vou demonstrar para vocês. O MXQ 4K já chegou no limite da mentira. E eu vou provar para vocês. Vocês podem ver. Eu queria comprar esse TV Box. Mas eu comprei um fora do Brasil. Para quê? Para demonstrar para vocês. Para vocês verem. E vou demonstrar para vocês. De um modo mais fácil. Um modo que todo mundo vai entender. Vou pegar a televisão portátil. Vou colocar aqui. Para vocês. Para vocês. Da configuração que ele vem. Ele vem com 2 GB de memória RAM. Vem com o Cortex A7. E o Mali 400. Na caixa ele vem dizendo. Que ele vem com 64 de memória RAM. 512 de ROM. De armazenamento interno. Vamos ver o tempo que ele leva para inicializar. Vou colocar aqui o cabo HDMI. Deixa eu colocar aqui. O cabo HDMI. E já vou deixar aqui no jeito da força. Vou ligar a TV. Liguei a TV portátil. Ela vai ligar a TV portátil. E eu vou deixar aqui no ponto. Para ligar o MXQ. Deixar aqui no ponto. E vamos cronometrar. O tempo que ele leva. Para inicializar. E inicializar o sistema operacional Android. Ele já ligou a TV. Vou botar aqui no cronômetro. E vou ligar. Vamos posicionar ao lado. Aqui está o MXQ. E aqui está o cronômetro. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar primeiro o MXQ. E depois vou ligar o cronômetro. Para não ser desonesto. Liguei o MXQ. E liguei o cronômetro. Vocês estão vendo aí. Olha o tempo correndo. Está inicializando. Tirei todos os aplicativos normais. Só deixei o aplicativo só do Android. Vê o tempo que ele leva. Para inicializar o sistema operacional Android. Um box que tem 64 de memória RAM. E 512 de ROM. Vê bem. Olha o tempo. Olha o tempo. Agora que ele está inicializando. Inicializou agora. Vamos parar. Vamos botar 50 segundos. 50 segundos. Foi o tempo que ele levou. Para o MXQ 4K. De um modo simples. Eu estou ensinando para vocês. De um modo simples. Um box com 64 de memória RAM. E 512 de armazenamento interno. Agora Jorge. Como que você vai me provar. 52 segundos. E 13. Vou botar 50 segundos. Para inicializar o sistema operacional Android. Agora eu vou pegar um TX3. Para vocês verem a diferença. Com a configuração super inferior. Ao MXQ 4K. Deixa eu ver se a câmera vai pegar bem aqui para vocês. 3 GB de memória RAM. E 32 de armazenamento interno. O MXQ 4K. Ele vem com 64 de memória RAM. E vem dizendo que vem com 512 de armazenamento interno. Para vocês verem que é mentira. Mas Jorge. Menos de um minuto. Para inicializar o sistema operacional Android. Quero falar para o sistema operacional Android. Ele está virgem. Sem nada. Para ele inicializar rápido. 50 segundos. É um tempo bom. É um tempo bom. Mas você tem que levar em conta. Que ele não tinha nada instalado. Esse aqui. Ele está completo. Ele vem com outros aplicativos. Que vem no TV Box. Vamos ver o tempo. Para você ver. Um box inferior ao MXQ 4K. Que é o box mais mentiroso que tem no mundo. Com 64 de RAM. E 512 de ROM. Para você ver a diferença. Vou mostrar de novo a configuração para vocês aqui. Não sei se a câmera está focando bem para vocês. Muito inferior. 3 GB de memória RAM. E 32 GB de armazenamento interno. O que eu vou fazer aqui. Vou posicionar aqui. Para ele ligar. E vou botar o cronômetro. Deixa eu posicionar aqui. Não. Ele já ligou. Vocês veem aí. TX3. Está vendo? Vou desligar. Vou colocar o cronômetro aqui. Vou ligar primeiro o cronômetro. E depois vou ligar o TV box. Tá? Tá? Vamos lá. Liguei o cronômetro. Liguei o TV box. Olha o tempo aqui. Vou deixar o tempo aqui para vocês. Ver. De inicialização. E o TV box. Vou botar um pouquinho longe. Para não ficar escura a imagem. Com 3 GB de memória RAM. Muito inferior ao MXQ4K. 30 segundos. 30 segundos. Ele inicializou. Um box. Que só vem com 3 GB de memória RAM. E 32 GB de armazenamento interno. Aí depois vocês não querem que eu fale do MXQ4K. Uma configuração que ela não vale a pena. Uma configuração que eles colocam fictícia. Uma configuração que não existe. Vocês podem ver que o box inferior. Ele tem um maior desempenho. Do que o MXQ4K. O MXQ4K tem que parar de enganar. As pessoas que compram o MXQ4K. Confiando na caixa. Que vem com 64 GB de memória RAM. E 512 GB de ROM. Uma configuração que não existe. Uma configuração fictícia. Que você vai comprar esse TV box. Ele não vem com um dissipador de calor. E você vai jogar seu dinheiro fora. Esse vídeo é um vídeo explicativo. Para orientar você que tudo que vem na caixa do MXQ4K. Não é verídico ao produto que vem dentro da caixa. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Esse foi o modo mais fácil de explicar. Para quem tem 20 anos. E para quem tem 90 anos. Entender que o MXQ4K está alesando os seus clientes. Com a configuração que não existe. Colocando uma configuração que não existe. Lembrando a vocês. Ele demorou 50 segundos com Android puro. Quando você bota um sistema operacional de streaming nele. Ele demora de 1 minuto a 1 minuto e 30. Tem super aquecimento. Essa configuração. A configuração que não existe. Esse vídeo é um vídeo explicativo para você. E você tire suas conclusões. Do MXQ4K. Modelo 2021. O box mais mentiroso do mundo. Um TV box que não foi projetado para streaming. Essa é a verdadeira história do MXQ4K. Fiquei até sem palavras. Muito obrigado. Fica com Deus. Bom domingo a todos vocês. Fiquei até o próximo vídeo.